Gente, é inacreditável, essa galinha está fingindo de morta ali, desmaiada, para o galo não pegar ela. Olha isso aí, gente. O galo vai desistir. Olha lá, olha lá, olha pra vocês verem. Ela não mexe. Nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Até que ponto está chegando. A natureza realmente está se transformando. Gente, eu não acredito numa coisa dessa. Ela está fingindo de morta, gente. Enquanto ele não sai da vela, não faz. Ela está lá ainda? Ele está... O galo saiu. O galo saiu. Essa é a vida no campo. Eu falei pra você que era meu, ó. É, é meu, eu. Ela é bem-vindo hoje.